E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista, veja em seguida aí a entrevista coletiva, o pronunciamento feito pelo presidente e ministro também do governo em relação ao que está sendo feito para ajudar a população, as pessoas lá no estado do Pernambuco, onde ocorreram chuvas muito fortes aí nos últimos dias e o governo federal está empenhado em prestar auxílio para os cidadãos lá do estado, então a gente viu vários ministros agora falando agora um pouquinho sobre o que cada pasta na gestão aí está dando sua contribuição para ajudar as pessoas então a conseguir aí passar por esse momento muito difícil lá, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe, jornalismo aqui tem lá do seu. Um abraço e até a próxima pessoal. E se você puder, clique no valeu aqui ó, para você estar ajudando e fortalecendo o canal. Um abraço e até a próxima pessoal. Tchau. 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 O governo federal não é que saia na frente, está sempre alerta para atender a aprovação em qualquer situação independente de pedidos, de autoridades locais. Eu começo aqui passando a palavra, liberamente eu dirijo o desenvolvimento regional. Então é uma coletiva de imprensa do presidente Jair Bolsonaro e equipe de ministros lá em Recife, onde o estado foi atingido por fortes chuvas. Não há chuvas, o mundo de morte registrado, hoje a gente vai ser registrado muito elevado e eu vou tentar deixar claro que as propensas de parte do desenvolvimento regional. A primeira coisa a ser falada é que ainda tem previsão de chuvas nos próximos dias. Então as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da defesa civil local, tanto o principal quanto o estadual, e o uso das informações do Senado, que vem de Brasília. Pegar a informação de qualquer cidadão que pode mandar o SMS para 41.99 ou outro no seu CEC, ele recebe de forma regionalizada orientações sobre a autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de diretório e evacuação das casas. Então, dito isso, o que a gente pode fazer com o que já aconteceu? O presidente, em volta das chuvas começaram, assinou duas medidas provisórias, como a delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo um milhão de reais de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para surgir resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é o que a gente faz no primeiro momento. É assistência humanitária, ser colchonso, kits de higiene, cestas básicas, água, combustível para a equipe de resgate, alimentação para a equipe de resgate, faz parte de ações de resposta. Além disso, o restabelecimento dos serviços essenciais. Então, limpeza de urbano, desobstrução de vias públicas que eventualmente estejam construídas, religação de energia, onde tem as casas sem reparos para sistemas de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, também fazem parte dos 500 milhões de reais que a gente tem para ações de resposta. No momento posterior, a gente parte para a reconstrução. Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também, parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem 500 milhões de reais para ações de reconstrução. O que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública nos ex-logais. E, segundo parte, essas decretações são inseridas no Sistema 27 do Desenvolvimento Regional e a gente publica uma ordem de reconhecimento federal. Hoje serão publicados em diário inicial extra da União o reconhecimento federal de todas as duas decretes que a gente já tem publicado em serviço do Sistema. Então, vocês podem acompanhar a publicação da imprensa nacional que hoje o reconhecimento federal vai ser feito. Além disso, voltando só um passo atrás, no primeiro momento, ainda no sábado, quando a show se intensificar, eu liguei a equipe do prefeito de Recife e coloquei toda a equipe do Sistema Desenvolvimento Regional na disposição. Eu liguei para o governador do estado de Pernambuco, conversei com ele, falei que não parei, tinha nenhum tipo de política com o desastre, e que nós estamos imediatamente à disposição. Ontem a gente veio para cá, eu trouxe uma equipe, um grupo de apoio, um grupo de apoio e atenção ao desastre, com a gente enviada pelo secretário substituta, hoje o secretário titular, o coronel Alexandre Lucas, está aqui comigo, ele vai ficar aqui, já tem uma sala de coordenação federal instalada junto ao governo do estado e o coronel Lucas na superoperação a partir de agora. Então era isso, eu fico à disposição. Continua aí a entrevista coletiva, mais um integrante mesmo do governo. Bom dia a todos, Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Como colocou o colega também aqui o ministro Daniel Zandé, já no sábado, por determinação do presidente civil federal, trouxemos as equipes técnicas. No dia de ontem, no domingo, a equipe do Ministério da Cidadania, que corresponde à parte de assistência social, está aqui desde ontem, fica a equipe do governo federal aqui em apoio aos municípios, principalmente do que se despeito. A equipe do governo federal está aqui com as perdas, as vítimas, os demais colegas, e de lá para cá, todo o apoio do governo federal, todos os meios da assistência social do governo federal foram colocados à disposição dos municípios. A atingir por esse desastre. Hoje, o município de Aboatão já recebe um recurso federal, esse recurso vai ser destinado para essa primeira manutenção, o custeio e o atendimento a essas vítimas, como também para a manutenção desses alojamentos provisórios. No dia de hoje também, por determinação do presidente Bolsonaro, vamos colocar à disposição daqueles que desejarem, dos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, são os idosos e as pessoas com deficiência, que façam antecipação, bem como peguem mais uma bacela desse benefício, que corresponde ao salário mínimo, e isso vai ser diluído ao longo de 36 meses, sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros para essas pessoas. Então, eu quero aqui também ratificar que a população, nesse momento, deve manter os cuidados, ouvir o pessoal da assistência social, os gestores municipais, o pessoal da assistência social, com relação às áreas de risco, e por isso, a gente possa enfrentar, nesse momento aí, dificuldade. Bom dia a todos, o Anderson Cois, do Ministro da Justiça, presidente, através da Polícia Rodoviária Federal, desde as primeiras horas das chuvas aqui na madrugada, desde sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal começou a agir, tentando desobstruir as risas da viabilidade ao trânsito, não só nas BRs, mas enfim, em todo o Estado, e ajudado aí no resgate das vítimas, na localização das pessoas da Polícia Rodoviária Federal, no dia do sábado, e até hoje, a gente tem mais de 100 homens trabalhando à disposição da população. Começamos também, ontem, uma campanha em todo o país de arrecadação de narrativas pela Polícia Rodoviária Federal, que podem ser entregues em todos os postos do Brasil, mas um dia eles acham que chegar isso aqui, e continuamos à disposição, com a Polícia Rodoviária Federal, para vender a população, lembrando só, que também foi colocada à disposição do Estado, a Força Nacional, o Bombeiros, outros agentes da Defesa Civil do país, o que a gente puder fazer para trazer para cá, está à disposição do Estado, bastando apenas a comunicação e o pedido do seu lugar. Muito obrigado. O senhor, pode me dar uma olhada para o outro. Bom dia a todos, generalista, governante do Estado do Nordeste, logo tivemos consciência que a situação de emergência se faz a manhã. No sábado, já colocamos a nossa porta de transporte, e iniciamos, então, os contatos com o Sistema Nacional de Defesa Civil. Os pedidos foram candidatos, via Ministério da Defesa, Ministério do Direito Regional, e já, na verdade, nós começamos a colocar a nossa Europa em apoio à Defesa Civil, tanto na remoção de escondos, na tentativa de encontrarmos pessoas com vidro, e também transportando pessoas para a unidade de atendimento, para as UPAs, e removendo pacientes que estavam em condição precária. Hoje, nós temos cerca de 500 militares agindo na área da região etnolitana. Também fizemos reconhecimentos especializados em engenharia, para tentar reconhecer as diferentes condições de gerente para a participação solicitada para mim. Então, estamos totalmente dedicados a essa tarefa, e o Comando Militário da ITES tem que estar mobilizando para apoiar as vítimas dessa inundação, de toda essa tragédia que eu me apresento. A Paraná da Caixa, estamos orando por todas as vítimas, aqui em Pernambuco, a Pela Rôs, primeiro ponto, como conversado com o Presidente, hoje, a Caixa está tomando em 107 municípios. Ou seja, todos os municípios que nós tenhamos a comunicação do Estado e do NDR, mas faremos imediatamente. Liberação do FGTS em até cinco dias, pausas de até três meses, todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas, e, além disso, os créditos atuais, as pessoas podem postergar por três meses. O que é muito importante nesse momento, a Caixa para todos os pagamentos, inclusive pelo celular, ou seja, qualquer transferência de renda, qualquer programa com o PPC, nós temos hoje 112 milhões de contas gratuitas, que é o Caixa Tem, desenvolvido na época do auxílio emergencial. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos várias agências agradas, nós faremos o pagamento, nós faremos as pausas, nós daremos novos créditos com até seis meses de carença. Isso reforça não só o que estamos fazendo, faremos em Pernambuco, em Alagoas, mas como já estamos fazendo em 107 municípios. Para finalizar, a gente conversou isso logo que convocou o presidente o próprio Gilson e temos seis vice-presidentes da Caixa, 12 diretores 100% convocados. O que for necessário, a Caixa Câmara Federal, o Banco de Todos dos Brasileiros, fará. vou lembrar essa expertise que falavam pela primeira Caixa e por ocasião do auxílio emergencial, quando alguns queriam que nós entregássemos o dinheiro diretamente para os governadores ou prefeitos. Resolvemos entregar diretamente para as pessoas que careciam, que necessitavam desse recurso. E assim foi o espírito do auxílio emergencial que salvou a nossa economia e salvou muitas pessoas de problemas gravíssimos, porque a política não fica em casa. A economia e a gente vê depois, nós estamos vendo as consequências da economia agora. Invasão, preço bastante alto e também agravado por uma questão de uma guerra longe do Brasil. Ou seja, o governo federal dessa forma é que inovou e daqui pra frente tudo que nós pudermos fazer e entregar diretamente para os interessados sem passar por governadores e prefeitos nós o faremos. E entendemos que dessa forma além de poupar trabalho para governadores e prefeitos nós estaremos atendendo de fato interessados na porta da linha. Temos um pernambucano aqui e o ministro Turismo vai falar um minuto também. Presidente aí falando sobre a questão da inflação inclusive. Bom dia a todos. Sou Carlos Turismo, ministro turismo pernambucano. Não poderia deixar de estar aqui hoje junto com vocês. Só quero reiterar que o trabalho do nosso governo e o governo do Brasil. presidente Bolsonaro fui determinado pelo presidente para estar aqui em Pernambuco na última quinta-feira sexta pela manhã já estava acompanhando toda a situação de pé e em contato com o Gilson Machado durante toda a semana acompanhamos tudo que estava acontecendo. Combinamos aqui para que todos os ministros viessem com a determinação do nosso presidente no último domingo ontem e o presidente decidiu acompanhar de perto hoje para dar todo o apoio a todos vocês aqui do estado de Pernambuco onde sobrevamos com o apoio da PRF do litoral norte ao litoral sul tivemos em contato com o Macaparano o prefeito Paquinha o prefeito Chabotão que se encontra aqui presente o município de Garassu Itamaracá Abriu e Lima Olinda Paulista enfim o nosso governo no paro estamos aqui para atuar junto com o governo do estado que é um momento de união não é um momento agora de pensar mais na frente política a gente tem que resolver justamente a situação que cada cidadão está vivendo hoje no estado de Pernambuco muito obrigado a todos em situações como essa o governo tem um procedimento padrão que já adotou em outras tragédias como o sul da Bahia do extremo sul e o norte de Minas e aqui perto do outro lado não é diferente com as chuvas adiverem problemas de saúde problemas respiratórios síndicos de arreglos que podem levar a doença o ministro da saúde que é iroga e o governo além dos recursos ordinários já tem técnicos aqui para se juntar às autoridades sanitárias vocais para fortalecer o atendimento na atenção primária nas unidades de pronto atendimento e as ações de vigilância em saúde então do ponto de vista prático nas próximas 48 horas entregaremos cerca de 5 kits de desastres com insumos estratégicos nós também vamos fortalecer com recursos adicionais que podem chegar de acordo com o número de municípios onde a calamidade pública foi reconhecida a 3,4 milhões de reais que fortalecerão assegurar que ninguém ficará vigilantes 24 horas no dia da ação prefeito pelo público sobre isso vamos aguardar o guardado e as equipes técnicos já ficarão em frente a gente vai estar reunidas com a nossa equipe e encaminharmos para o governo federal como o ministro da cidade já citou em frente de algum recurso hoje já estamos com a equipe a Ih da pode ele agir a em frente l さ o o o o o a o a o E aí